Então, até então, meu esposo tinha trazido essa banana para o nosso consumo em casa. Como eu, dona de casa e mãe também, que a gente hoje em dia tem que consumir alimentos não só pela quantidade, mas pela qualidade também, pensando nisso, quando meu esposo trouxe eu gostei, aprovei e falei com ele, além de ganhar meu dinheiro, você traz uma coisa que eu vou dormir com consciência tranquila que eu vou estar comendo uma coisa boa e vendendo também uma coisa de qualidade, não só com quantidade. E o interessante é que a gente vende a penca. E a penca, independente de quantas bananas tem na penca, no preço fixo de R$2,00 e R$3,00. Vocês começaram quando? Na semana retrasada. E fez sucesso? Fez sucesso. Em nome de Jesus é para fazer sucesso mais ainda, com pessoas também como você, que também, de uma certa forma, apoia esse tipo. Nós ficamos ali na Avenida Rosa Cruz, número 85, durante a semana, sábado no Ipe e domingo, aqui na feirinha. Muito obrigado por assistir! Vamos dar uma coisa errado, eu preciso passar um freio aqui. Não, vou de dois agora. Dois, dois. Só por dois, dois. Obrigado.